E aí, galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Hoje mais uma aula de Excel, onde nós vamos abordar o assunto de funções financeiras. Essas funções são bastante utilizadas para vocês fazerem diversos tipos de cálculos. Quando vocês pretenderem, por exemplo, fazer a compra, a aquisição de um produto, onde terá um determinado período de pagamentos, uma taxa de juros anual e etc. Então, eu fiz aqui, já deixei previamente digitado uma tabelinha com funções financeiras, onde nós vamos utilizar e entender cada função desta. Note que aqui embaixo eu deixei algumas observações com o significado de cada função. Aqui eu deixei a função ABS, que é a função absoluta, que o que ela vai fazer é converter o número negativo em positivo. Pois quando usamos o assistente ou quando nós digitamos a função financeira, se você não se atentar em colocar o sinal de negativo, de acordo com o que está pedindo, automaticamente o valor, o resultado, será em negativo. Então, ou nós colocamos durante a fórmula, a digitação, o sinal de negativo no elemento correto, ou, depois do resultado, nós acrescentamos a função ABS para que seja feita a conversão. Então, aqui eu fiz uma tabelinha com o valor presente, aqui com o valor futuro, aqui com o NPER, que é o número de períodos, aqui a taxa e aqui o pagamento, que é o PGTO. Então, aqui embaixo eu já deixei mais ou menos aí uma pré-definição do que significa cada função, onde temos aqui a função VP, que é o valor presente, que calcula o valor presente de um empréstimo ou investimento com base em uma taxa de juros constante. Então, para que a gente comece já a trabalhar com esta função, é necessário, claro, que nós tenhamos alguns valores já pré-determinados, de acordo com o que vemos aqui nas tabelas. Então, eu tenho aqui que o valor futuro, eu tenho o valor de 15 mil reais, o período, os pagamentos serão 8, e a taxa de juros, aqui eu joguei um valor aleatório de 10%. Então, eu preciso ter aí o valor presente para fazer, então, o meu cálculo. Qual será, então, o valor presente? Então, vamos usar a função VP e aqui eu indico o seguinte. Ao abrir o parênteses, notem que a sintaxe da função está escrita aqui embaixo. Então, ela vai pedir exatamente estas propriedades, que é taxa, período, pagamento, valor final e tipo. Porém, se você não sabe, se você não está muito habituado a digitar desta forma, você pode usar, neste caso, o assistente do Excel. Então, ao abrir os parênteses, nós vamos clicar aqui na opção inserir função, onde vai te abrir isso aqui e vai ser muito mais fácil para vocês fazerem os cálculos, né? E seguindo aqui as orientações. Então, eu tenho aqui, o que ele pede primeiro é a taxa. Então, eu tenho aqui que a taxa de juros é 10%, basta eu dar um clique nela. Depois, eu tenho o período. O período, eu tenho aqui 8, certo? E depois, eu tenho aqui o valor futuro, que é o 15 mil aqui, ó. O restante, eu não tenho o pagamento, né? Não é o caso, é esta tabela. Eu não estou calculando aqui o pagamento. Então, não há necessidade de você colocar nenhum valor e também em tipo, também não. Vou dar um OK e vejam que ele me resultou aqui em valor negativo, né? Então, para que a gente transforme esse valor em positivo, até porque o B3 aqui, ó, corresponde ao valor futuro, como é um valor futuro, ou eu coloco negativo aqui e pressiono Enter, ele transforma automaticamente em valor positivo, ou, vou dar um CTRL Z, nós podemos fazer uso da função ABS. Então, eu venho aqui em cima, na minha fórmula, e coloco ABS, abro parênteses, e como eu abri, lá no final, eu tenho que fechar o parênteses da função ABS. Então, ele vai transformar o valor negativo em positivo. Então, eu tenho aqui que o valor presente é de 6.997,61. Vamos para o próximo. Aqui, nós vamos fazer o cálculo do valor futuro de um investimento. Então, vamos lá. Usando aqui a função VF, vamos abrir os parênteses, e ao clicar aqui novamente na barra de funções, nós vamos ter as seguintes propriedades aí. A taxa, novamente, então, eu já tenho aqui que a taxa é de 10%, o número de períodos de pagamento eu tenho, que é 8%, e eu tenho o valor presente, que é o meu 15 mil aqui. Vou dar um OK, e aí ele me deu aqui R$ 32.153. Então, também vou fazer a conversão aqui, colocando o ABS. Então, aqui igual ABS, abro parênteses, no final fecho parênteses também, certo? Então, eu tenho aí R$ 32.153,83. Vamos agora calcular o número de parcelas através da função NPER. Então, vocês estão vendo que lá embaixo, nós vimos, então, o VP, que calcula o valor presente do empréstimo, vimos o VF, que calcula o valor futuro de um investimento, com base em uma taxa de juros constante, então, que foi o caso aqui de 10%, e eu tenho agora a função NPER, que retorna o número de períodos do empréstimo ou investimento. Então, vamos lá. Vamos colocar a igual, NPER, abrir parênteses. Vamos clicar aqui novamente para abrir o assistente. Outra vez, ele vai pedir a taxa de juros, aqui eu coloquei de 1%. Nós temos aqui o pagamento, que é o valor da parcela, que é os R$ 110,00, e o valor futuro, que eu tenho aqui, que é R$ 4.600,00. Dando o OK, eu tenho aí, então, novamente, o valor negativo, menos 54. Então, vamos colocar também aqui o ABS. ABS, abro parênteses e lá no final eu fecho parênteses. Então, eu tenho aí o número de parcelas, que são 54 parcelas que eu devo pagar. No próximo aqui, eu quero fazer o cálculo da taxa. Então, a taxa retorna a taxa de juros por período de uma anuidade. Então, vamos lá para verificar qual que é a taxa, de acordo com as informações que eu tenho aqui. Para isso, usaremos também a função taxa, abro parênteses e clico aqui novamente. Ao abrir a janela, o número de pagamentos nós temos aqui, que é o número de parcelas, que são 40. O valor do pagamento, que é o R$ 180,00. E tenho aqui o valor do empréstimo. Então, eu clico no valor futuro e clico aqui também no R$ 15.000,00. Como o valor aqui, pagamento, é um valor que eu ainda vou receber, eu também já posso negativar ele aqui. Então, eu posso colocar o sinal de menos. Na hora que eu der OK, ele já me retorna em positivo, o equivalente a 3% de taxa de juros mensal. E o último, vamos clicar aqui no valor da prestação, que é a função PGTO, que ela calcula o pagamento de um empréstimo de acordo com os pagamentos constantes e com uma taxa de juros constante. Certo? Então, eu tenho a taxa de juros aqui constante, que é 1,7%. E também o valor de pagamento aqui, o número de parcelas, que são 38. Então, esse número não, claro, aqui na minha tabela, não sofreria nenhum tipo de alteração, por isso são constantes. Então, eu vou clicar aqui e colocar agora a função PGTO. Ao abrir o parênteses, opa, escrevi errado aqui, PGTO. Vamos clicar lá novamente. E aqui, nós vamos clicar na taxa, colocar aqui a taxa de juros mensal, que é 1,7. O número de períodos de pagamento, que é 38. E eu tenho aqui o valor presente, que é o meu empréstimo, né, de 15 mil reais. Certo? Ao dar o OK, eu tenho aí também o valor negativo de 539. Também posso usar a função ABS. Então, vamos acrescentar ABS, abrir o parênteses e fechar lá no final. Prontinho. Eu tenho, então, aqui o valor de 539 reais e 10 centavos, que é o valor da prestação daquilo que eu estou investindo ou fazendo aí o meu empréstimo. OK? Então, pessoal, eu vou finalizar por aqui esta aula, lembrando que eu posso abordar ainda esses exemplos, essas funções em outras tabelas, para que a gente possa ter um emprego dela melhor em tabelas do dia a dia. Aqui foi mais para mostrar a essência da função de cada uma delas, como que elas funcionam, como que elas trabalham e qual que é o resultado, o intuito de cada função na hora que você aí pressiona o Enter, né, e visualiza. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Quero agradecer a todos que estão acompanhando. Não esqueçam de curtir, favoritar e também de se inscrever no canal. Qualquer dúvida, postem nos comentários, como sugestões também. Fica aí o forte abraço do Dr. Control e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!